Carta aos Efésios, capítulo 4 A unidade do corpo de Cristo Portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Agora que Ele ascendeu, que é senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. 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 Amém.